Gente, olha só, em Paranaíba, infelizmente mais uma pessoa foi vítima de golpistas, de estelionatários, e o prejuízo dessa vez foi de 5 mil reais. Saúde, já se tornou rotina a gente noticiarmos aqui crimes de estelionatos, golpes, né, que dá um prejuízo aí às vítimas. Inclusive essa semana o delegado regional gravou para a imprensa dando dicas de como evitar esse tipo de golpe, mas não foi suficiente. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à delegacia de polícia, por volta das 15 horas e 50 minutos de ontem, a vítima, um homem de 43 anos, informando que alguém se passando por seu irmão na data de ontem, por volta das 14 horas e 45 minutos, teria colocado até a foto do seu irmão no perfil falso de WhatsApp, através do DDD 067, e o mesmo lhe pediu uma transferência bancária para uma agência, conta em nome de favorecido que já está à disposição da polícia, no valor de 4 mil e 900 reais. Acreditando estar falando com o seu irmão, a vítima prontamente foi até a agência de seu banco e efetuou a transferência através do caixa eletrônico. Só após realizar o pagamento é que constatou ter caído em um golpe e procurou a polícia para registrar os fatos. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.